Vamos lá, então, Ananda. Você fala também pra gente agora do Enem 2023, porque tem resultado sendo divulgado hoje. Exato, Cíntia. Hoje o Ministério da Educação vai promover uma entrevista coletiva com jornalistas na sede do MEC. Vai ser que horas, Ananda? Vai ser às 9 da manhã, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Isso. E conforme o cronograma do MEC, após essa entrevista coletiva, serão divulgados finalmente os resultados individuais de cada pessoa, de cada estudante que fez a inscrição e também que fez as provas do Enem de 2023. O Enem, a gente sabe, é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil, já que permite aos seus participantes a concorrer a vagas em universidades públicas e privadas e até o financiamento de bolsas privadas com as notas obtidas através dessas provas. As provas foram aplicadas em 5 e 12 de novembro na versão regular do exame e nos dias 12 e 13 para as pessoas privadas e liberdade, a versão PPL. O Brasil, a gente sabe, conta também com três programas nacionais para o ingresso do ensino superior, como o SISU, o Prouni e o FIES, e mantém então essa gama de oportunidades a esses alunos que não zeraram na redação e que alcançaram boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio. Boa sorte para quem está esperando. Hoje é dia de alegria para muita gente e a gente espera que o Piauí mais uma vez faça bonito, né? Exato, estamos acompanhando os estudantes que vão divulgar também nas redes sociais, as suas notas. Ah, claro, é sempre esse momento e a gente fica atualizando aqui para vocês também, já já eu vejo que esse ministro Camilo Santana já está divulgando alguma informação sobre o resultado do Enem. É o primeiro Enem, o primeiro resultado do Enem no governo Lula, novo governo Lula, e a gente torce muito para que de fato seja um Enem mais inclusivo, que tenha pessoas mais diversas na universidade, para a gente ter um país de fato melhor. Passa muito por esse processo de educação. Aliás, é fundamental esse processo de educação. E nos últimos dias a gente tem visto muitos piauienses brilhando, muitos jovens piauienses estudantes através da educação. Então é de fato um momento muito bacana esse da divulgação das notas do Enem. E que requer também muita atenção dos estudantes, Cíntia, por conta da mudança do SISU. A partir de agora, né? É, dia 22. O Rio de Meio Norte até exibiu ontem um programa especial exatamente explicando todas essas mudanças e como deve, o estudante deve proceder. Isso, apenas uma edição do SISU, não duas, como foram realizadas nos anos anteriores. Então os alunos, a partir do dia 22, inscrições abertas do SISU, muita atenção, porque não vai ter SISU no segundo semestre, apenas no primeiro semestre. Está atento a isso.